Olá, bom dia! O assunto agora é sobre a catarata, que é a principal causa de cegueira reversível em todo o mundo. A doença afeta o cristalino, que é a lente natural nos nossos olhos, deixando-o opaco e causando a sensação de visão embaçada. Isso ocorre conforme vamos envelhecendo. Apesar de comum, essa alteração pode prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. Por isso é que a gente conversa agora com quem entende do assunto, o médico oftalmologista Pablo Bosco, do Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Bom dia, doutor! Muito obrigada pelo aceite, por vir aqui conversar conosco. Bom dia, Tatiana! Eu que agradeço o convite, porque é muito importante esse assunto, a gente fazer com que chegue mais nas pessoas. Então, fico grato, é uma honra para mim estar aqui com você. A felicidade é nossa, doutor. E eu já começo perguntando o seguinte, o único tratamento possível para a catarata é de fato a cirurgia? Boa pergunta. Se o pessoal procura muito saber, realmente, o único tratamento disponível para a catarata é a cirurgia, não tem outro. Claro que é importante lembrar, existem alguns medicamentos que podem até ter um efeito de retardar a progressão. São antioxidantes, coisas assim, mas não evitam e não resolvem o problema da catarata. Então, não tem como fugir. É claro que tem um momento certo para se fazer a cirurgia, tá? Não deixar passar muito. Igual todas as doenças, se a gente deixar avançar demais, fica mais difícil reverter o processo depois, né? E o que a gente tem visto também é a indicação muito cedo, sem a necessidade. Também não tem para que a gente submeter ao risco, que a cirurgia, por mais que seja segura, ela tem um risco também. Então, tem até o time da cirurgia importante ser levado em conta. Exatamente. Essa é a palavra, o time, o tempo certo de se fazer a cirurgia. Doutor, com relação ao sol, né? A exposição solar, ela pode acelerar o desenvolvimento da catarata? Exatamente. É um dos fatores, né? A exposição solar, ela é muito importante. A radiação ultravioleta pode estimular a progressão da catarata. E aqui em Três Lagos, a gente sabe que o sol castiga bastante a gente. É um pra cada morador aqui. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, a gente é muito afetado com esse sol aqui na cidade. Então, é um dos efeitos. Além disso, você já citou que é a evolução da idade. É o fator principal na formação da catarata, é a idade avançada, né? Não só também. A gente tem outros fatores que tudo que leva à oxidação no organismo. O uso de álcool, cigarro, né? Uma dieta descontrolada pode também afetar na formação da catarata. Pode acelerar a formação da catarata. Então, fumantes também pode ser uma predisposição. Exatamente. Fumantes, uso de alguns medicamentos como corticoides, né? E o fumante, sem dúvida. Nossa. E a cirurgia da catarata? É uma cirurgia rápida? Vai exigir internação? É um procedimento simples? Essa é uma pergunta muito feita, né? Porque é uma cirurgia da medo. É, dá medo. Todo mundo tem medo, né? Hoje, a cirurgia se tornou muito segura. Mas o pessoal que nunca viu e não conhece tem medo. O paciente chega morrendo de medo, fala, doutor, não vou operar. Quando opera o primeiro, ele perde o medo. Então, respondendo a sua pergunta. Ela é uma cirurgia, na verdade, complexa, porém, se tornou simples para o paciente. Porque com o avanço da tecnologia e, claro, com o treinamento intenso nos grandes centros médicos, a gente conseguiu fazer com que essa cirurgia se tornasse segura e rápida. Então, ela se tornou menos invasiva, a recuperação é mais rápida, o paciente não precisa de internação. E os resultados hoje que se tem são muito precisos. O que a gente foca é no resultado refracional, o ajuste do grau. Então, nós temos hoje alguns equipamentos que fazem esse cálculo biométrico, que é o ajuste do grau de resultado pós-cirurgia. Então, muitos pacientes hoje, a gente consegue fazer com que ele não tenha necessidade do uso do óculos. Então, olha que bacana. Demais. Doutor, e a gente está falando de tecnologia que já existe, mas está em Três Lagoas? A gente tem acesso a ela? Exatamente, exatamente. É lógico que é um investimento mais caro, né? Muitos desses equipamentos são de fora, são importados, então tudo baseado no dólar. Porém, para esse ano, o hospital a gente conseguiu fazer no centro de oftalmologia da auxiliadora um investimento para ter, tanto melhorar a segurança, quanto conseguir um resultado mais efetivo dessas cirurgias, dos nossos pacientes, ou até nos exames. Então, a gente tem hoje, claro, o que tem de melhor para oferecer para os nossos pacientes nessa área. Que bacana, temos acesso. Doutor, e a gente está falando de um tipo de cirurgia que pode ser considerada uma cirurgia eletiva. Em plena pandemia, ainda há procura? Mesmo se há recomendação do médico, se o médico avalia que é o momento de fazer, o paciente tem que se sentir seguro e fazer? Ou é preferível aguardar porque estamos em uma pandemia? O que nós fizemos, as cirurgias eletivas, como você falou, não são de caráter de urgência, né? Então, muita gente está com medo, tá? Então, claro que cada um sabe da sua dificuldade, né? Então, se a pessoa está sentindo que está atrapalhando no seu dia a dia, seria o mais correto, o mais prudente procurar um atendimento para não deixar também aquilo fugir do controle, avançar demais. Mas se a pessoa achar que ainda dá para viver a vida, que está contente ali, de modo satisfatório, dá para esperar um pouco mais. Então, está muito dividido as ideias. Está mais na mão do paciente decidir. Exato. E nós fazemos também o SUS, cirurgias do SUS aqui da cidade, e conseguimos diminuir a aglomeração através de marcando menos pacientes, espaçando mais entre um e o outro e tomando todas as precauções do COVID. Acompanhantes não entram na sala de atendimento, álcool, gel, máscara, tudo isso está sendo feito e a gente está conseguindo realizar um trabalho com mais segurança. Então, está na mão do paciente, está, mas a catarata é uma doença que não para de aparecer e quando ela aparece, a tendência dela, a progressão natural dela é só piorar, é só avançar. Então, cada paciente tem que saber o seu momento certo de procurar atendimento. É verdade, mas é importante também a gente esclarecer para esse paciente, né, doutor, que o hospital está completamente seguro, cumprindo com todos os protocolos de biossegurança, que é para que a COVID não avance já num paciente que está procurando um atendimento numa outra área, né, como é o caso da oftalmologia que a gente está levantando nessa entrevista. Então, esse paciente pode também, sim, se sentir seguro, porque lá ele vai ter o álcool em gel, os profissionais vão estar devidamente equipados, então pode, sim, entrar no hospital, no centro de oftalmologia com segurança. Pode, sim. Uma diferença que nós tivemos no centro oftalmológico é que ele não é junto com o hospital, ele é um setor separado, então nós não temos contato ali com o setor de pronto-socorro, de pacientes internados, que é onde tem o maior foco do COVID, né, e o hospital auxiliador, ele é a referência do COVID aqui na região, então a gente conseguiu separar um pouco para trazer mais segurança, igual você frisou para os nossos pacientes. Excelente. Doutor, continuando aqui, eu tinha uma pergunta, mas o senhor já me respondeu, que é se a catarata atinge em sua maioria os idosos. Pode acontecer em jovens ou realmente é só no público de terceira idade? Pode acontecer em jovens, até tem a catarata congênita, que é de recém-nascido, só que são casos raros, tá? São doenças específicas, malformação, ou traumas pancadas, ou uso de alguns medicamentos específicos. Mas a catarata mais comum que a gente tem é do idoso, conforme vai passando a idade, se pegar por volta de acima de 50 anos, já tem um aumento da incidência da catarata, acima de 60 anos mais ainda. E para você ter uma noção, acima de 80 anos de idade, praticamente 95% dos pacientes já tem catarata. É claro que cada um tem o momento certo de se operar. Entendi. A gente falou sobre a questão dos fumantes, né, que pode ser um fator de risco, com relação ao diabetes, que é uma doença crônica, também pode ter essa relação? Tem bastante. O diabetes, ele é uma doença metabólica do nosso organismo, ele desarranja tudo, não é só o olho, né? Então, a gente vê muitas alterações oculares. A principal é no fundo do olho, que é a retinopatia diabética, porém, a diabetes também, ela aumenta a progressão, o aparecimento da catarata. Então, se você pegar o diabetes, quando vem lá desde criança, desde novinho, o paciente jovem já faz a catarata também. Então, é um dos fatores, por isso que o paciente tem que se cuidar contra o diabetes. É uma doença que desarranja tudo. O que não pode é deixar ela descontrolar. Respondido. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu gostaria só que, antes de encerrar, que o senhor pudesse convidar a população para conhecer o Centro Oftalmológico do Hospital Auxiliadora, onde que ele está localizado. Maravilha. Lógico que a gente tem que convidar, né? Para conhecer o nosso espaço novo. Ele fica ali na Avenida Rosário Congro, 1441. É um pouco antes do pronto-socorro, na entrada principal ali do Hospital Auxiliadora. E ali, o bacana é que você tenha o acesso ao estacionamento fácil. Na Rosário Congro, ali, você tem... Não precisa de zona azul, isso é um fato interessante também. Isso é ótimo. Fácil acesso ajuda bastante. E hoje nós atendemos pacientes tanto particular, convênios e o SUS também. Porém, a marcação do SUS é através da Prefeitura, não é diretamente com a gente. Eu espero que você que está acompanhando a gente aí, que dê uma passada para conhecer o nosso espaço, conhecer nossos profissionais. Nós somos em três médicos oftalmologistas, né? E, sem dúvida, nós vamos fazer o melhor possível para receber bem esse paciente, desde a recepção até a saída. Muito obrigada. Eu não tenho dúvida disso. Doutor, obrigada por essa entrevista. Senhor, sempre muito bem-vindo aqui no programa. Espero poder recebê-lo de volta muito em breve, viu? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Tati. É uma honra para mim muito grande estar aqui no seu programa. Espero vir aqui mais vezes. E já vi que seu óculos já está na hora de trocar. Espero também sua visita lá. Olha que puxão de orelha, hein? Doutor, obrigada, viu? A gente vai para o intervalinho e volta daqui a pouco com mais A Casa Sua.